Música Eu sou contra a escola sem partido e sem mordaça porque nós precisamos Ensinar nossos alunos a pensar, a ter espírito crítico, a olhar para a realidade E essa lei que estão querendo passar, ela não tem o objetivo de liberar a escola Pelo contrário, ela tem o objetivo que a escola só fale o que a elite quer que ela fale Essa lei é inconstitucional Música Nós estamos aqui na Câmara para a discussão do projeto de lei escola sem partido Esse projeto de lei é muito absurdo porque ele foi proposto por pessoas que não são professores Que não conhecem a realidade da sala de aula E aí vem esses projetos de lei que tentam impedir a discussão de cidadania em sala de aula E tentam amordaçar e criminalizar e censurar os professores Nós temos que dizer não a esse projeto de mordaça na educação Porque todos os dias dentro das escolas é cada vez maior o número de agressões dentro da escola O grande número de violência, de casos de racismo, casos de LGBTfobia, de machismo E nós precisamos discutir com os nossos alunos Nós precisamos de uma escola que seja uma escola democrática Uma escola onde os alunos possam debater criticamente os problemas da sociedade Somos contra porque achamos que todos têm o direito de expressar, o direito de ir e vir e o direito de opinião O Escola Sem Partido, sem dúvida, é um projeto que quer censurar cada vez mais a gente Quer transformar a gente em máquina do Estado E deixar bem claro o modelo de escola onde a gente não pode questionar Onde a gente simplesmente senta lá e fica calado A educação é exatamente para transformar a vida das pessoas E por isso os estudantes estão contra a Escola Sem Partido Aqui a gente vê claramente como começa uma ditadura de direita Começa com o pretexto de ajudar a sociedade, melhorar a educação e etc Quando na verdade a doutrinação está partindo justamente deles A gente só pode dizer isso, não a ditadura, não a censura Um projeto totalmente ilegal, anticonstitucional Falar em escola sem partido não tem a mínima condição da gente trabalhar isso Nós professores do Simpro, representantes da categoria dos professores de Campinas e região Somos totalmente contra esse projeto A escola é participativa, a escola tem que ser democrática Nós temos que deixar claro a nossa opinião Deixar com que os alunos tenham a opinião deles Que eles exerçam esse poder e que discutam junto com a gente Esse é o mínimo de um ambiente escolar onde o aprendizado vai poder ser feito E não impor aí com que a gente não possa falar Isso é censura e nós não vamos permitir que isso seja aprovado Esse projeto limita a discussão de gênero na escola Isso é criminoso quando nós temos uma sociedade que é extremamente violenta contra as mulheres Que é violenta contra LGBTs, que é violenta contra crianças e adolescentes Infelizmente, esse projeto é um enorme retrocesso Essa sessão é um absurdo E nós vamos lutar para derrubar esse projeto E vamos lutar para que a sociedade campineira possa discutir exatamente Os verdadeiros problemas da escola, da educação pública Não, não, não! Eu não aceito, não! Escola sem partido, silêncio e educação!